Música Minha saudação, meu motumbaxé, meu mecuiu a todos vocês Agradecer aí que a gente está alcançando, passamos aí dos 12 mil inscritos no canal Continue se inscrevendo, continue ativando o sininho para vocês receberem E continue dando like ou dislike nos vídeos Esse ano eu vou tentar trabalhar com vocês de uma forma mais dinâmica Tentando tratar e abordar assuntos mais curtos Mas que a gente possa, estamos aí abrindo um fórum de discussão, alguma coisa aí O assunto de hoje eu quero falar o seguinte Os perigos de uma amarração amorosa com entidades baixas Quem são entidades baixas? Gente, existe muita gente que vocês vão encontrar, inclusive aqui no YouTube Ou até no teu bairro, na tua rua, por aí onde você mora Que fazem amarrações amorosas com linhas de... Dizem ser Exu e dizem ser Pombagira, mas não são Temos que ter cuidado porque muitas das vezes são Eguns, tá? Principalmente quando um trabalho é muito barato Temos que desconfiar, tá? Porque uma amarração, ela requer muitos materiais E isso tudo tem um custo Então a partir do momento que uma pessoa te oferece um trabalho de um nível baixo Temos que ter cuidado se não está fazendo com uma entidade baixa, tá? Uma entidade baixa, gente, ela pode te dar tudo o que você quiser Quanto a isso, não há dúvidas Mas ela pode te tirar tudo isso, tá? E depois tem uma cobrança lá na frente Eu não trabalho com entidades baixas E muitas das vezes as pessoas me pedem pra mim fazer Mas eu não trabalho com isso Eu me recuso a trabalhar, né? Eu acho importante a gente fazer um trabalho Mas também nos blindar, nos proteger E que evitar lá na frente, no futuro Uma cobrança ou qualquer coisa parecida Então vocês tenham muito cuidado ao procurarem um trabalho Ao procurarem um ritual Pra que ele não seja feito com entidades baixas Com entidades baratas, com entidades de rua, tá? Pode até te dar o resultado Mas lá na frente vai te cobrar Lá na frente vai te exigir Alguma, alguma Um reforço, alguma coisa assim Não é uma linha legal que a gente Vem trabalhando, tá bem? Eu continuo atendendo De segunda a sexta, tá? Das dez da manhã Às oito da noite Não me mandem mensagem fora deste horário Porque eu automaticamente Eu já bloqueio Nem abro e nem respondo Eu já bloqueio automático Eu já deixo claro o horário que eu atendo Pra não haver problemas e confusões, tá? Eu respeito uma agenda Eu tenho uma agenda aqui E nessa agenda é por ordem de consulta É por ordem de quem tá pedindo consulta Pagou e tem a sua consulta agendada Pra mim não me interessa se você é rico Se você é pobre Se você é médico, advogado Se você é empregada doméstica Se você tá desempregado Aqui pra mim o teu atendimento é igual Eu não trato ninguém Mais do que ninguém, tá? As únicas prioridades aqui dentro dessa casa São os meus guias Os meus exus Os meus orixás As minhas entidades Eles sim têm prioridade Agora, pessoa, você pode ser quem você for Você pode ser prefeito Quem você for Você vai respeitar Se você quer que eu te atenda Entra na fila e aguarda Porque eu tenho esses critérios, tá bem? Meu endereço é Encaçador, tá? Tá aqui embaixo na descrição Em Santa Catarina E os atendimentos online A gente faz igual você tá me vendo agora Por vídeo chamada, tá bem? Que os orixás abençoem vocês Que os exus abençoem Que vocês possam entrar esse ano aí firme Com a realização dos trabalhos Com a realização do tudo que vocês Pretendem e querem na vida de vocês Precisar de alguma coisa Tô totalmente à disposição, tá bem? Que os xalá abençoe e obrigado